Obviamente, temos guardado alguns pontos que são projetos de entendimento com o relator Samuel Moreira, com a presença do deputado Rodrigo Maia, a presença também de outros parlamentares, e o bom entendimento será preservado para que os governadores não só apoiem a reforma da Previdência, como se envolvam com as suas bancadas em cada um dos seus estados para que, igualmente, votem a reforma da Previdência. Repito, resguardar alguns pontos que estão sendo discutidos com o relator ao longo desses próximos dias, ou seja, esta semana, e sempre com a participação do ministro Paulo Guedes nesta reunião representada pelo ex-deputado Rogério Marinho. Disse, reportei ao presidente o resultado desta reunião, reafirmei o que volta a dizer aqui, que São Paulo apoia incondicionalmente a reforma da Previdência. São Paulo não coloca nenhuma condição, desde o início, é incondicional, dado ao fato da importância da reforma da Previdência para a retomada de empregos, retomada de crescimento, geração de oportunidades no Brasil. Isso é muito importante, ajuda São Paulo e ajuda todo o país. São Paulo, repito, apoia a reforma da Previdência e não faz exigência de absolutamente nada. Nós compreendemos a importância disto nesta nova etapa do desenvolvimento econômico do país. Também hoje aqui quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes. Nós temos uma política de desenvolvimento econômico aqui em São Paulo que não está esperando a reforma da Previdência. Lançamos aqui os 11 polos de desenvolvimento em São Paulo. Já anunciamos, inclusive, o primeiro investidor neste polo metal-metalúrgico, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, do empresário Benjamin Steinbrück, com um bilhão e meio de reais de investimento novo, 400 novos empregos em São Paulo, fruto da política dos polos de desenvolvimento, que não estabelecem nenhum tipo de guerra fiscal e nem de incentivo que não seja as facilidades oferecidas pelo próprio governo do Estado, na qualificação de mão de obra, presidente, nas facilitações que o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o Desenvolvimento do Estado de São Paulo oferece e a desburocratização absolutamente em linha com o trabalho que o Paulo Hebel, secretário do ministro Paulo Guedes, vem fazendo no plano federal. E fiz um agradecimento também ao presidente Jair Bolsonaro pelo trabalho em parceria que temos realizado com o ministro da Infraestrutura, o Ternacísio Gomes, no programa de desestatização que vem sendo acelerado pelo ministro e São Paulo vem acompanhando para desestatização na área ferroviária, hidroviária, rodoviária, aeroportos regionais e também no porto de São Sebastião. Não seria possível avançar nesses programas sem o apoio do governo federal e especificamente do ministro Ternacísio Gomes, então deixei um registro também de agradecimento ao presidente Bolsonaro. Aqui em São Paulo está junto do governo federal para que as políticas públicas, no plano econômico e no plano social, possam ser bem-sucedidas pelo bem do Brasil. Presidente, como a senhora avalia o agroalho dos governadores brasileiros? É frutífera, oportuna, bem-vinda para o momento crucial que o Brasil se encontra. Hoje nós estamos comemorando aqui a Batalha do Riachuelo. A nossa Batalha do Riachuelo vai ser a reforma da Previdência. E com essa vitória, se Deus quiser, bem de parte devemos ao governador de São Paulo, que tem coordenado as bancadas de outros estados, nós podemos sonhar um Brasil realmente próspero a partir desse momento que se aproxima. O senhor acredita em uma reforma dentro da proposta dos senhores, daquela economia de um filhão e dez anos? O senhor está otimista? Eu estou otimista pela aprovação da reforma da Previdência, quase nada sendo desidratada. E após isso aí, como o nosso ministro da Economia vem falando, um choque de boas notícias teremos a partir desse momento. O senhor acredita na inclusão dos estados e municípios? É isso tal, uma interrogação dentro do Parlamento, mas cada dia, como é comum na política, vai-se de um lado para o outro. Nós gostaríamos que todo mundo fosse incluído e fosse uma reforma única. Agora, em grande parte, quem vai decidir isso aí é o Parlamento Brasileiro. O que é a aprovação do Estado? Talvez se vote hoje ou amanhã. Nós sabemos que sem aprovação desse PLN 04, não é que a gente vai cortar e não queira pagar. Não vai ter recurso para pagar pessoas que necessitam, como os beneficiários do Bolsa Família, o do BPC, e problemas virão mês após mês. Nós não queremos isso. Isso não é do meu governo, esse problema que nós estamos vivendo já vem dos últimos governantes. E nós queremos simplesmente honrar compromissos, exatamente os que mais necessitam, o pessoal do Bolsa Família e o BPC. Eu acredito no patriotismo do Parlamento Brasileiro, que eles aprovarão esse projeto de hoje para amanhã. Presidente, as campanhas da previsão de separecimentos para a reforma da previdência, o senhor acha que elas estão surgindo bem? Ou a população está ficando liberada na ação? Hoje em dia é um engajamento de todo mundo, não é apenas o governo. O governador aqui está interessado nisso aí, demonstrando patriotismo nessa questão. Empresários, gente humilde do povo, que está entendendo que não será atingido também. É uma propaganda que todos estão fazendo. E, obviamente, acredito que, sem traumas, aprovaremos a nova previdência. Presidente, como é que o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Pode ser a entrevista. Obrigado. Obrigado, pessoal.